E aí, torcedor tricolor, como é que você tá, rapaz? Tá tudo bem com você? Hoje vocês estão ativos, né? A galera tá me perguntando, como assim? Nenê está de saída do Fluminense? O que aconteceu? Meu Deus do céu! Bom, nós vamos conversar aqui nesse vídeo e eu vou conversar e vou te trazer a verdade do que está rolando aí. Mas, ó, fica até o final do vídeo pra você entender, tá? Fica até o final do vídeo, beleza? Mas eu quero te fazer uma pergunta, você é torcedor do Fluminense? Sim. Você ama o seu Flusão? Claro que sim, né? Então, quer ficar por dentro de tudo que acontece no Fluminense, rapaz? É só se inscrever no Hora do Flu. Batemos aí uma meta muito interessante de 27 mil inscritos. Então, eu tenho que te agradecer porque o número está crescendo, graças a Deus, né? E também deixa o like. É de graça, tá? O like também ajuda muito seu amigo Tiago Ferreira aqui. E também o sininho tricolor, você vai ativar. E sempre quando nós lançarmos esses vídeos, você vai ser aí notificado, beleza, galera? Beleza? Então, posso contar contigo? Já deixou o like? Já se inscreveu? Então, seja bem-vindo, rapaz. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Tiago Ferreira. Tiago, que animação é essa? Tu tá afim mesmo do Nenê fora do Fluminense? Bom, cara, deixa eu conversar com vocês, tentar explicar aqui o que está acontecendo. Primeiro, né? Olha o que está rolando, galera. Cara, rolou boatos, né? Que o Nenê estaria insatisfeito no Fluminense e até de voltar, né? De querer voltar para o Vasco, né? Isso foi o que rolou. Isso é boato. Não sei se isso é verdade. Só sei que foi o que chegou até mim que o Nenê estaria interessado em meter o pé. Isso, assim, faz sentido, né? É um boato ali que faz sentido. Por quê, Tiagão? Porque assim, cara, já não é desde hoje que o Nenê vem ficando muito nervoso quando é substituído, né? Você vê que a última vez ele chutou a placa de publicidade no jogo contra o América Mineiro, né? E isso não foi a única vez, em diversas vezes, né? Ou o Nenê hoje perdeu muito espaço no Fluminense. Você não concorda comigo? Bom, o Nenê hoje, rapaz, não vem também atuando bem, né? A verdade é essa. O Nenê vem deixando a desejar. O Nenê não vem jogando bem. Então é normal ele perder o espaço. E ele é um jogador de 40 anos, né? A tendência é que o Nenê esteja no fim de carreira. Não é, gente? Para muitos, 40 anos. Então a tendência é essa. Bom, ele realmente parece que está insatisfeito. Isso é verdade. Agora, se os boatos são reais, eu não sei. Aconteceu o seguinte. A torcida do Vasco, né? Se mobilizou e levantou a hashtag Nenê no Vasco, tá? Baseado nisso, né? Ou até na vontade dos próprios vascaínos, né? É verdade que o Nenê tem uma história lá. Não sei se o Nenê é considerado ídolo no Vasco, mas realmente uma história eu sei que o Nenê tem lá. Então o que eu quero te falar é o seguinte, só para você entender o ponto. O Nenê realmente está perdendo espaço no Fluminense. O Marcão agora, ele vem tentando usar esses três volantes. A gente não sabe se está usando os três volantes só por causa do jogo contra o Atlético Mineiro. Ou é uma tendência, né? No decorrer da temporada, o Marcão usar assim, né? Lembrando que ainda tem Nonato para entrar, que entrou muito bem no jogo contra o Atlético, né? Então, cada vez e cada dia que passa, vai ficando difícil para o Nenê. Ainda tem o Cazares, né? Que entra. Ainda tem o Ganso, né? Que obviamente se machucou, né? Passou por cirurgia, está tudo bem, né? Mas vai demorar um pouquinho para voltar. Mas ainda tem o Paulo Henrique Ganso. Então a tendência é que o Nenê venha ficar assim, ó. Sem espaço mesmo. Só para você ter ideia. O contrato do Nenê termina agora, tá bom? Nessa temporada é o fim do contrato do Nenê. É um jogador que ganha bastante no Flu, né? O salário dele é de acordo ali entre 300 mil e alguma coisa, né? Uns dizem que é quase o salário do Fred. Eu não sei, né? Mas eu acho que é nessa casa, de 300 mil para cima. E é um salário alto, né? Considerado que ele não está sendo muito aproveitado no Fluminense agora. A última partida que o Nenê fez muito bem, né? Que jogou muito, foi contra o Serro Portenho, né? Foi uma partida ali que o Nenê se destacou bastante. Depois, dali para lá, meu amigo, dali para cá, né? Para lá não, para cá. O Nenê não vem jogando bem. Vem deixando muito a desejar, né? Uma coisa que eu acho que o Nenê faz muito bem. A gente não tem outro jogador que faz isso. É bater falta, né? Fazer gol de falta, igual ele fez contra o Bragantino em si. Você não tem, né? Mas não tem como você pagar um salário alto para um jogador que não vem sendo utilizado pensando apenas na bola parada. Não é handball, né? Que você pode colocar o cara e depois tira o cara. Coloca, vai bater falta? Chama o Nenê. Não vai bater? Tira o Nenê. Porque, querendo ou não, o Nenê já não tem, né? Aquele físico para poder compor aquele mid-campo ali. Não sei como seria a utilização dele no Vasco com o Lisca. Não sei como que o Lisca estava utilizando ali. Mas o fato é o seguinte. O Nenê já não tem físico o suficiente para permanecer nos 90 minutos, né? O Roger fez muito isso. Foi de longe, assim, o treinador que o Nenê mais jogou, né? Junto com o Odair. O melhor momento do Nenê foi com o Odair, né? Não que seja o momento igual a mídia falava, né? Porque para a mídia era Nenê e mais 10, né? Mas não existia isso. Você via que era uma forçação de barra. O Nenê tinha sua importância. Eu não sou louco de falar que o Nenê não foi importante com a passagem no Fluminense. Ele foi importante. Mas não foi isso que a mídia falava. Que como se o Nenê fosse o soberano no Fluminense. Olha, 40 anos, não sei o que. deitando na Libertadores. Gente, isso não aconteceu, não, né? Agora, para jogar no Vasco, que está numa Série B, né? Precisando de um jogador igual o Nenê, eu acho que ele pode ajudar bastante o Vasco, sim. Aí rolou a treta que eu quero te falar também. É que a torcida do Vasco subiu o Nenê no Vasco, né? E a torcida do Fluminense, até eu brinquei lá no meu Twitter, também subiu o Nenê no Vasco. Então, são as duas torcidas a fim de que isso aconteça, né? Tanto a torcida do Fluminense, porque o Nenê tem um alto salário e não está sendo utilizado aqui, né? E, claro, existe uma forçação para o Nenê ser um ídolo do Fluminense. É claro que existe. Isso aí parece mesmo, né? Eles tentam botar o Nenê ali aonde puder, né? Então, a torcida do Fluminense também está vindo aí com o Nenê no Vasco, né? O nosso querido até Alexandre, Alexandre do Tricolada, colocou no seu Twitter, Nenê no Vasco, Danilo Bacelo no Vasco, Wellington no Vasco. Aí a galera já foi na zoeira, né? A galera já foi na zoeira. Bom, eu não critico a torcida do Fluminense, nem o torcedor Tricolô, que queira a saída do Nenê, tá? Eu não critico, não, porque eu acho que o Nenê indo para o Vasco é bom para todo mundo, tá? Todo mundo sai ganhando. O jogador sai ganhando porque ele vai ser mais utilizado, né? O Fluminense sai ganhando. Pode perder uma peça no meio de campo, mas vai ter aí um dinheiro que, quem sabe, pode ir até no mercado contratar outro jogador, né? Vai rolar ali uma graninha. Então, quem sabe o Fluminense não pode até procurar aí, igual o Pizarro, que a galera está pedindo Pizarro, desesperadamente aí. Eu, particularmente, tenho que pesquisar mais, não conheço, mas falam que é um jogador no nível Arrascaeta, né? Nível Nacho, né? Então, não sei, né? Tem que ver o salário também. Mas a tendência, e eu falo com você no seguinte, galera. O Nenê no Vasco, eu acho que seria bom mesmo para geral, né? O Fluminense não ia gastar dinheiro com um jogador de 40 anos que não está sendo utilizado. A torcedora do Fluminense não ia ficar com o sentimento de, será que vão renovar com o Nenê? Mas será que vão renovar com o Nenê? Eu acho que o próprio Nenê já sentiu que não vai rolar a renovação, né? Muitos dizem que isso começou até do próprio Nenê, né? Por manifestar uma vontade de voltar ao Vasco. Eu não sei se isso é verdade, se isso é apenas um boato, né? Mas a verdade é o seguinte. A torcida do Vasco parece que quer muito a ida do Nenê. E a do Fluminense, meus amigos. Também. Então é isso. Ah, Thiago, tem a notícia. Saiu a notícia. O Vasco ali tenta conversar com o Fluminense por uma liberação. Não. Não tem isso ainda. Caso isso aconteça, eu vou estar aqui para fazer vídeo para você. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. É bom para geral, né? Por mim, Nenê no Vasco também. E eu quero saber por você. Você aceitaria o Nenê no Vasco? Você fecharia nessa? O que você acha? Coloca nos comentários. É sempre bom ver a sua opinião. Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Mas Nenê realmente pode estar de saída do Fluminense. Eu não duvido. Valeu, pessoal. Fiquem todos bem. E tchau.